Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos dar um giro pela Tonimec hoje? Vamos mostrar a quantidade de picape que tem na Tonimec hoje? Pô, muita gente vai falar, tá falando Ô Gui, grande coisa, você tá mostrando aí três picapes Vem comigo por dentro da Tonimec de hoje Que vocês vão ver a quantidade de picape que tem aqui E por que essas pessoas acabaram trazendo esse carro pra cá Alguns deles estão sendo atendidos por companhias de seguro Que nós somos credenciados E algumas não E por que esses carros vieram parar aqui? Porque geralmente picape tem um valor de franquia meio alto Geralmente são seguros mais altos, principalmente a linha diesel Esquece a flex aqui que a gente tá falando Mas carro a diesel geralmente tem um valor de franquia mais alto E daí o pessoal entrou, viu aquela vantagem de trazer o carro na Tonimec Por companhia que nós não somos credenciados E poder dividir a franquia até dez vezes sem juros Então vamos comigo hoje pra vocês escolherem E já coloca nos comentários aí embaixo Qual dessas picapes vocês mais gostam Bora dar um giro comigo Primeira delas S10 Flex Ano 2011 Eu vi ele aí pelo chassi do vidro que levou uma porrada na traseira O compressor aqui sempre me assusta Levou uma porrada na traseira Forte Acabou afetando bastante Tampa traseira Pegou o canto da lateral Nós estamos em processo de elaboração do orçamento Pegou ali também um pouco do painel traseiro O que que eu tenho a dizer? Minha opinião Vai, vou dar minha opinião a cada uma das picapes S10 Flex Meu Caminhonete Flex Eu vou te falar Pra mim caminhonete sempre tem que pensar na parte de tração Além de ser um carro de carregar carga Ele tem que ter uma tração boa Aqui a gente tá falando do motor Flex 141 cavalos 141, 143 cavalos Não lembro bem Num 2.4 Só tração traseira Então Eu acho que essa é a minha definição aí da S10 Tem outras opções bem melhores Tanto que Ela compete com várias outras caminhonetes Aqui você menos vê na rua é a S10 Picape mini Saveiro Cross Cabine dupla Vamos Um espacinho interno legal, né? A cabine dupla Uma cor linda Espacinho interno legal Picape pra quem anda em cidade Na verdade tem muita gente que usa picape em cidade Mas Pra mim a picape de cidade Tinha que ser Saveiro Nesse padrão Tem um espaço Interno legal Tem um banquinho traseiro Pra você carregar Criançada Ou umas tranqueiras a mais E não é um carro tão grande Eu vejo muita gente comprando Picape Pra andar em cidade Meu Sei lá, né? Pra mim é meio que um contrassenso Porque é um carro muito grande Ocupa muito espaço Geralmente você tá sozinho dentro do carro Então Curto muito a Saveirinho Cross Nessa cor então Nem se falha Esse carro levou uma batida lateral aqui na porta Pegou porta direita Pegou a caixa de ar aqui embaixo A gente vai fazer Vistoria também Passar pra companhia de seguro Substituição da porta E vão ter que pintar a lateral inteira Da Saveirinho Cross Alongamento de pintura em paralama Coluna da parabrisa Alongamento de pintura na lateral Traseira direita Porque é uma cor Enjoada Um pérola azul E meu Não dá pra simplesmente trocar uma porta Sem fazer a pintura dos itens ao lado Mas Meu voto aqui Vamos colocar no ranking Meu voto aqui Pra Saveirinho Cross Vai ganhando com certeza Fiat Toro Ranch Nano 2019 4x4 que é sob demanda né Motorzão Motorzinho diesel Não motorzão Motor diesel 2.0 Turbo Com seus 170 cavalos Câmbio 9 velocidades Isso é uma vantagem muito boa Os carros Os câmbios com mais marchas A dirigibilidade fica bem melhor Você consegue aproveitar melhor A relação do motor A relação motor-transmissão É muito mais aproveitada Quando você tem um câmbio bom Aqueles câmbios automáticos Quatro marchas Meu Às vezes você acaba tirando muito Prejudicando muito O carro por conta do câmbio Não tem uma tração muito legal Mas a Toro Tá sendo um sucesso aí de vendas Desde a versão Flex À versão diesel Essa daqui Tá bem encostadinha no canto Ela levou uma porrada Que veio Com a suspensão já esbagaçada Semi-eixo Estourou a triseta Lá dentro do câmbio Quebrou o pivô de bandeja Aqui embaixo Dá uma olhada O que entortou Amortecedor Manga de eixo Eu não sei bem Acho que foi uma Pancada embaixo Acho que não estourou Um pneu não Foi uma Bela de uma pancada Porque Amassou ali Agregado Suspensão E acabou Vindo desse jeito O carro Do jeito que chegou De guincho Ficou aqui Nossa Tô vendo Dá uma olhada No tamanho da bolha Deixa eu ver Se eu consigo Dar o giro Aqui nesse carro Se tem espaço Pra passar ali atrás Mas dá uma olhada No tamanho da bolha Que tem Não dá nem espaço Do jeito que o guincho Veio Deixou ela aqui no canto Ela ficou Mas Minha opinião Sobre a Toro Não é Nenhuma Picape grande Como outras Que eu vou mostrar Nenhuma picape pequena É uma picape Com uma caçamba Curta Um espaço interno Meio limitado Claro Tem a facilidade De ter quatro portas Em relação a saveiro Mas entre as duas Eu fico com a saveiro Agora Vamos falar de picape Padrão superior Hilux As Tombalux Que a galera Apelidou aí no mercado As 3.0 Turbo diesel Com seus 170 HP Deixa eu mostrar A batida desse carro Porque teve uma batida Forte Hoje eu estou espremido Mas teve uma batida Forte aqui na dianteira Mais localizado Pro lado direito Pegou bastante Capô Painel dianteiro Paralama Dá uma olhada Como dobrou Aqui o paralama E tem uma curiosidade Eu estou fazendo um vídeo De uma avaliação Desse carro Porque Hilux Desde o lançamento Dessa Versão Aqui é um facelift Essa daqui é uma 2015 É um facelift Aí dianteira Traseira Mas essa geração De Hilux Está desde 2005 2006 Com certeza É a picape mais vendida Aí do mercado Tem os seus prós Tem o seu conta Mas tem o motor diesel Tem uma tração 4x4 Tem um nome Toyota Por detrás Que meu Quer dizer muito Então Fico com certeza De todas aqui Ainda É que aqui Eu já pensaria Em picape Para a estrada De verdade Se for picape Para a cidade Eu fico com a saveira Se for para ir Picape com a estrada Por enquanto A Hilux Vai ganhando Mas vai ter vídeo Eu fiz um vídeo Outro dia De uma picape Forte Que é a Dodge Ram Que meu Teve um alcance Muito grande O nome Dodge Ram Já é muito forte E um outro nome Muito forte No mundo de picape É a Hilux Então eu estou fazendo Um vídeo desse carro Para mostrar o custo De reparo Desse carro E tem uma Surpresinha Para vocês Não vou nem Falar muito mais dele Mas vamos dar um giro Comigo lá dentro Da oficina agora Para vocês verem O que mais tem de picape Aqui na Tonimec Hoje Bora dar um giro Comigo Porque aqui eles todos Estão esperando Entrar em serviço Mas tem algumas Já em serviço também Uma que está fazendo Um sucesso enorme No mercado Que está tirando Um pouco o espaço Das Hilux Que está tomando Um pouco o espaço Também da Amarok Mas as Ranger 3.2 Turbo Diesel Com seus 200 cavalos Coloca e lançou Era a picape Mais forte do Brasil Esse carro Veio por uma colisão Esse é um que veio Por conta daquela Facilidade que eu falei Para vocês É um carro de companhia Que nós não somos Credenciados Mas Quis fazer na Tonimec Orientou a companhia De seguro dele Que ele queria fazer Na Tonimec E aqui está o carro Sendo reparado Foi uma colisão lateral Ele pegou as duas portas Eu vou pedir até Para o editor Colocar uma imagem Como esse carro Chegou na oficina Era uma batida Relativamente Fraca Nas duas portas Bem na altura Aqui do friso Então está trocando Porta dianteira Porta traseira O custo de cada porta Mais de 5 mil reais Mas é uma picape legal Gosto bastante da Ranger A única coisa que eu vejo Das picapes mais modernas É que o sistema de tração É eletrônico As Hilux Ainda é a alavanquinha lá É o sistema mecânico De seleção De 4x4 Reduzida Quando a gente vai Para o lado eletrônico Não que não seja bom Mas para quem usa lama Mesmo Barro de verdade Prefere o sistema Mecanizado A Ranger já está Em etapa de funilaria Daqui a pouco Ela vai entrar em preparação De pintura E bora pintar o carro Não estou fazendo Tonimec avalia Porque é uma batida Muito simples Mas curto bastante A Ranger Entre ela A Hilux Fico com a Hilux Vamos ver a outra Que temos aqui Na Tonimec hoje Uma que está em processo De funilaria Teve uma batida Relativamente maior Vou mostrar a caçamba Para ver se a galera Sabe qual o picapes Estamos falando A caçamba está aqui Porque nós fizemos a troca Da lateral da caçamba O painel Lateral da caçamba Foi trocado Ele levou uma batida Forte aqui Na parte traseira E picape Sempre que tem uma Batida Na parte traseira Você tem que Tirar A caçamba Do chassi Dá uma olhada Como é que vem Essa folha lateral Aqui dessa picape Ela vem com caixa de roda Lateral interna E lateral externa Então você tem sempre Que fazer esse trabalho De remoção Porque não dá Para trabalhar com ela Encostado Ali na carroceria Olha aqui Onde vem os pontos De soldas Que tem que ser Substituídos Então não tem como Você trabalhar ali Com o fundo Da carroceria Só uma observação Dá uma olhada O ponto de solda Original Que feio Que feio Com ferrugem E com trinca Original Esse lado aqui Nunca foi mexido Os pontos Todos originais Mas dá uma olhada Que ponto de solda Feio Ferrugem Em volta do ponto de solda Aqui com trinca Em volta do ponto de solda Estamos falando De uma Nissan Frontier É uma 2.5 Turbo diesel Essa daqui Automática Automática Seleção também Eletrônico De tração Reduzida Uma picape Que quando veio Fez um sucesso enorme Mas tiveram alguns problemas Crônicos Na parte de turbina Na parte de Injeção de combustível Então uma picape Que deu um pouco O que falar Ela veio no mercado Quando ela veio Ela fez um sucesso Muito grande E depois acabou Caindo pouco Outros tomaram Seu lugar novamente Mas está aí também Uma Nissan Frontier Entre todas Que nós estamos vendo aqui Eu ainda fico Com a Hilux Qual que seria Meu desfecho final A única Que nós não temos aqui É uma Uma Amarok Highline V6 Que daí eu Trocaria Não pelo Não por pensar Em colocar em barro Mas meu É um V6 Eu ficaria com a Amarok Com certeza Mas é a única Que não temos aqui Dentro da oficina Hoje Mas eu convido a galera Que está vendo esse vídeo Eu fiz um Um tour mostrando Todas as picapes Para se inscrever no canal Ativar as notificações Acompanhar todo esse conteúdo Porque Pelo menos da Hilux Eu vou gravar Da Toro Se a galera Curtir também Como é um carro Que tem bastante na rua Capaz de eu gravar um conteúdo Porque Pouco se fala de Fiat Toro Ainda no mercado As versões Flex Tem aquele problema crônico Igual o Renegade De Do trocador De calor do câmbio Acaba Furando o trocador De calor Não é visível Não dá pra ver Ele fura uma parede interna E acaba misturando água Com óleo O que é um problema Gravíssimo Temos até uma Renegade Aqui Que a gente está gravando Um conteúdo Falando disso Estamos criando Um modelo Para substituir O trocador de calor Por um kit De radiador Vocês vão acompanhar Isso logo mais Aqui no canal Da Tony Mac Porque toda a Fiat Toro Para quem Quem você conhece Que tem Fiat Toro Flex E que tem a Renegade Automática Fala pra eles Seguirem o canal Comissionária Isso tem dado Muito problema E são orçamentos De oficina multimarcas Vai 10, 12, 15 mil reais Reparar um câmbio desse Você vai com uma Comissionária Dá 30, 40, 50 mil Ah, a Jeep Compass Também A Compass é a 2.0 Mas o câmbio é o mesmo Da Renegade E da Toro E dividem o mesmo Trocador de calor Quem não sabe O que é o trocador de calor Eu estou com uma Compass Aqui do lado Ele levou uma batida Na dianteira O trocador foi danificado Mas só para o pessoal Saber o que é O trocador de calor A peça Problemática Aí das Jeep Compass Jeep Renegade Fiat Toro Essa pecinha aqui Aqui passa Água do sistema De arrefecimento E aqui ele fica acoplado Passando o óleo do câmbio A divisão lá dentro Entre óleo e água Acaba sendo perfurado O que acaba misturando Então ele joga Água para dentro do câmbio E no mesmo momento Ele joga Óleo do câmbio Para dentro do sistema De arrefecimento Meu Vários problemas Temperatura vai lá para cima Trava a válvula termostática O câmbio começa a danificar O desgaste dele é muito prematuro Tem que fazer o câmbio Porque Alguns componentes internos Do câmbio Em contato com água Começa a se deteriorar Muito rápido Então é isso Esse foi o Por Dentro da Tonimac Mundo das picapes Espero que vocês tenham curtido o conteúdo Se inscreve aí no canal Para não perder as notificações E envia para quem você sabe Que é apaixonado por picape Porque temos vários vídeos aqui De Vamos colocar listados aqui Já fiz o comparativo Até de duas Duas Hilux Batidas Dianteiras fortes Que no acionário airbag Fiz o vídeo Da Dodge Ram Que alcançou muita gente O que mais eu fiz de picape Estou gravando Essa Hilux Para falar também Do preço de peça delas Meu Tem muito conteúdo Dentro da oficina Eu estou querendo mostrar Para vocês No vídeo de hoje As picapes Porque tem uma galera Fã Eu mesmo Particularmente Gosto muito de picape Então Valeu Obrigado A todo mundo Que acompanha os vídeos Se inscreve no canal Ativa as notificações E sempre dá uma olhada Aqui embaixo Na descrição do vídeo Porque Alguns parceiros da Tonimac Oferecem descontos Para vocês Seguidores Comprar pneus Com desconto Na Pene Store Comprar ferramentas Com desconto Na loja do mecânico E por aí vai Dá uma olhada Aqui nas notificações Valeu Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau Então As versão flex Tem aquele problema Clônico Tem aquele problema Crônico